Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar pra vocês de um jogo chamado Big Time, NFT, e agora o Free-to-Play tem vez. Você pode jogar sem pagar absolutamente nada. O que vai mudar é um pouquinho do loot, eu vou explicar esse vídeo. Mas você mesmo sendo Free-to-Play, pode pegar um item aí que vale 500 dólares. E não é um caso à parte, já aconteceu e muito. Então vem comigo, deixa o like, let's ir embora, começando mais um vídeo. Meus brothers, esse aqui é o Big Time, pra participar você tem que ter uma chave de acesso, e eu consegui algumas com o pessoal da Big Time, vai estar o link na descrição. É só você clicar pra pegar a tua chave de acesso e ser feliz. São dois passos, cara, bem simples. Vou pegar o link aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro passo, você vai entrar no Linktree, e vai criar sua conta. Você vai entrar aqui, ó, vai criar sua conta. Depois você vem aqui, ó, resgatar sua chave de acesso. Não se preocupa, não precisa, ah, vou resgatar a chave pra depois. Cara, não se preocupa. Olha, eles já adicionaram mais 100 chaves aqui pra gente que tava acabando. Você vem aqui, vê uma chavinha verdinha e pega a sua chave. As chaves que o pessoal tava usando, eles foram adicionar o mais. Não tem problema, né, tem aqui o nome de quem pegou, beleza. E é só, ó, o Panser pegou uma. E é só você jogar, abraço pra você, Panser. E é só você jogar de boinha, na paz, tá? Colocou a chave lá, beleza. Tem vários servidores, não precisa usar VPN. Tem São Paulo, New York, Tóquio e o caramba. Pode botar no BR. Aqui você vê a população do BR. E você dá play. Vou explicar pra você como é que funciona, porque ele é um MMO, RPG de mundo aberto, totalmente livre. Mas tem umas paradas diferentes aqui que você tem que entender. Esse aqui é o nosso herói. Time's End. Ou seja, acabou a linha do tempo que a gente tava usando, beleza. Aqui é o seguinte. Vem aqui, ó. Display Controls. Você vai ver todos os comandos. Não é automático. Você tem que andar. Você tem que andar com o teu boneco, né, e fazer as missões. Mas... Peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, vamos lá. Isso daqui é uma timeline, tá? É uma linha do tempo que você pega. No caso, eu peguei uma T2. E é ela que decide a classe que você vai usar. São várias classes do jogo. No caso, essa aqui é uma classe legendária. Só que ela pode não ser perfeita. Porque às vezes você pega aqui um mago. E onde tá destreza, vitalidade, agilidade ali, essas coisas. Vem força. O que eu vou fazer com um mago que usa força? Não faz o menor sentido. Então, às vezes você pode pegar uma timeline muito boa. Só que zoada nos atributos, né. Outra coisa que tem aqui. É o buff, né. Você tem o... Olha que é a timeline, ó. Essa daqui é de guerreiro, ó. Ó, leveling time... Warrior Pockets. Essa daqui é de guerreiro também. Então tem que usar uma espada aqui ao invés desse item que eu tô usando. Aqui você tem suas skills, tá? E você vai pegando o pet full ali, vai aumentando, né. Você vai seguindo a linha. Upa tudo, tá? As skills passivas, a mesma coisa. E vai ter arma. A gente vai chegar lá que vai te pedir item que não é. Pra você usar. Então não vale a pena. Aqui é o collection. Aqui você coloca uma ampulheta. Aqui que tá pegada. Do free to play pro cara que paga. O cara que paga, ele não vai ser melhor do que você. Simplesmente o que ele paga. Não vai ser igual em outros jogos que o cara compra ali uma armadura legendária e te senta o cacete. Não. Aqui você vai... Como free to play, você tem uma chance de drop. Com o NFT, você usa isso daqui, ó. Que ele vai aumentar a tua chance de drop. Tá? Você pode ir pagando pra ir desbloquear. Você vai gastar cristal, que é o dinheiro do jogo. E você vai desbloqueando, ó. Seis mil e pouco. Aqui não vai estar mostrando o valor do outro, mas vai aumentando. E você vai equipando essas timelines. A grande sacada é o quê? Tá com a timeline que ela vai secando. Tá? Ela vai secando. Tá com a timeline, só usa quando você entrar no portal. Entrou no portal pra fazer a missão, você usa a timeline que vai aumentar a tua chance de drop. E mesmo sendo free to play, você pode pegar um item aí de 500 dólares ou mais. Esse item aqui, épico, eu peguei jogando, normal. Ele dropou pra mim. Eu dei muita sorte e ele dropou. Mas você pode comprar também, caso você queira. Além disso, você tem seu space, tem as quests aqui e tem o shop, onde você compra item. A grande sacada desse jogo, uma parada que eu achei bem legal também, é que aqui você tem o seu espaço, ó. O seu metaverso, né? Eles chamam de metaverso. O que é o metaverso? O metaverso nada mais é do que a sua casa, a sua house. Ali você vai craftar itens. Essa ampola aqui, né? Essa ampuleta que eu peguei aí, você comprando uma máquina, tá? Você tem que comprar essa máquina. Você pode carregar essa ampuleta e vender ela no mercado. Ah, Johnny, eu não tenho grana pra fazer isso. Vai abrir um portal aqui, uma outra portinha aqui. Essa daqui, ó, tá fechada, tá vendo? Vai abrir e você consegue colocar as suas paradinhas lá, pra craftar arma e tudo mais. Aqui você vai craftar itens, tá? Vem aleatório. Vai vir aleatório. Você pode colocar gema no slot, tirar, ó. É tudo aqui. Isso aqui é de graça, você não vai pagar. Você vai decorando a sua casa do jeito que você quiser. Aqui alguns itens que eu já peguei. Se juntar 10 desse aqui, você consegue craftar o NFT. É bem legal, cara. O jogo é bem legal mesmo, de verdade. Agora vamos no sistema aqui pra vocês entenderem. Esse sistema que eu falei de drop. Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa grana? Com esse jogo. Com essa grana é ótimo. Você pode ganhar dinheiro com o jogo. Vendendo itens no Marketplace. Você vem no shopping aqui, ó. Deixa eu ver se ele já vai me mandar pro Marketplace. Não, não mandou pro Marketplace, não. Aqui vai entrar no Marketplace. Você vai vir aqui no shopping, você pode vender cristal, você pode comprar cristal. Tem várias coisas. Marketplace, ó. NFT Marketplace. Você vê aqui, big time. Item, cara. É bobagem, tá? O grande lance é a ampulheta de drop. É isso que vai te dar mais... Vai te dar grana no jogo, tá? E nas dungeons, tem dungeon lendária que de repente ela vai pedir um portal amarelo lá. Você tem que ter um item lendário pra entrar. A outra, você tem que ter um item tal pra entrar. Sempre vai te pedir algo que é de NFT. Que é de gente que paga. Você pode dar muita sorte de dropar. Mas geralmente, é item de quem paga. Essas aqui são as forjas, ó. Cada uma no seu nível. Por quê? Lembra que a poção lá, a ampulheta que eu peguei era épica? Então eu tenho que ter uma parada, um time warden, né? Que é o que carrega. Eu tenho que ter um épico. Se eu tiver um que for raro, o raro aqui, o cara tá vendendo aqui 1.500 dólares, ó. O outro comum, 477 dólares. Se eu tiver um pequeno desse, ele não vai carregar a ampulheta. E eu não vou poder vender essa ampulheta dentro do jogo, né? Eu não posso vender ela no mercado aqui. E dá muita grana, tá craftando isso. O time warden, cara, é essencial. Ah, Johnny, mas porra, cara, tá caro pra caramba, mano. Eu não vou comprar isso. Beleza, cara. Vem aqui, ó. E dá uma olhada. Ó, como é que chama aqui, ó. Erring, né? Erring. Beleza, você vai lá e vai procurar o item no mercado. Vamos procurar aqui, ó. Vou botar no mercado todo. Big time, clear all. Ó. Você vai procurar no mercado, acho que eu digitei errado. E você... E você consegue alugar. Você consegue comprar, alugar item. Cara, o jogo é muito completo. Tudo que você pega no jogo, até item mais fraco, você pode vender. Você pode estar fazendo grana no jogo. Eu tô fazendo um vídeo aqui bem rápido pra passar pra vocês o que é o big time. Pra vocês terem uma ideia da grandiosidade desse game. O game é fantástico, cara. É sensacional de verdade. Ele não é pay to win. Eles não fizeram com a ideia de ser pay to win. Então o free to play também pode ganhar. Ó, um portal amarelo. Quero entrar. Eu não sou... Eu não sou cashier aqui, tá? Você tem que ter um item ali, ó. Três cosméticos incomum. Equipados pra você entrar. Isso é NFT. Né? Ahn... Aqui você tem um shopzinho, né? Dos NPCs. Às vezes aparece um pelo mapa fora aí. E você pode comprar com o próprio dinheiro do jogo. Isso aqui não é grana de verdade, não. E você vê o que o item é melhor pra você. O que não é. Aqui tá o preço do item. Você pode vender item pros caras também. Se você quiser. Ah, eu não quero esse martelo. Pega e venda. Né? Deixa eu ver aqui outra coisa pra passar pra vocês. Como é que eu me localizo no big time? Aqui apertando o M tem um mapa grandão. Tô saindo do castelo ali e tem um ponto de loot. Essa bolinha amarela que eu tô indo. Ó, isso aqui é um portal de dungeon, né? Que eles chamam, né? Uma masmorra. Você pode entrar também. Essa bolinha amarela que eu tô indo aqui é uma missão das quests que eu tenho. Então você vai fazendo as missões. Daqui a pouco vai ter pra você entrar em alguma dungeon. Você entra na dungeon e usa... Se você não tiver ampulheta, beleza. Mas se você tiver, usa sua ampulheta pra aumentar tua chance de drop pra você ganhar mais grana. Aqui, ó. Outro NPC, ó. Esses aqui são os NPCs, ó. Você pode vender os itens pra ele ou comprar, tá? Tem NPC também da moeda do jogo. Que é o big time. Ó. Tem tudo aqui, cara. E todo item... Retorna a dizer. Todo item que você pega, você consegue fazer uma grana com ele. Tá? Então é um jogo que... Realmente aqui o free to play tem a sua chance. Então não fica achando... Ah, pô, não tem jogo que o free to play não ganha. Tem, cara. Chama big time. Começa a jogar. Se você estiver interessado em ver mais vídeos do big time aqui no canal, fala pra mim no comentário. E outra. Pega a sua chave. Aproveita. Tá lá de graça pra você. Só entra com o convite. Consegui as chaves pra vocês. Então aproveita. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.